Olá galera, hoje vou fazer um vídeo de bordado em uma almofada para decorar sua sala. Esse bordado ele é muito simples e eu já dei em alguns vídeos atrás, mas hoje vou repetir. Por ser muito básico e simples e é sempre bem-vindo em qualquer ocasião. Olha aqui como eles são simples. É um pontinho reto Olha, vocês pegam a agulha, colocam aqui, eu fiz esse riscozinho para demonstrar a vocês, ó. É só vocês colocar a agulha assim, ó, fazer um ponto de costura, como se estivesse costurando uma bainha, uma saia. Ó, tá vendo? Um pontinho reto. Vai girando a mão. Olha só. Como se estivesse costurando na máquina, só que é na mão. Aquele pontinho reto. Ó, já fiz um, uma pétala, vou fazer outra. É tão fácil que a gente faz até de olho fechado. Por ser muito fácil de fazer e simples, não tem técnica nem regra. E nem precisa ter curso de bordado. É só prestar atenção que vocês vão fazer os seus artigos. E aqui dentro dessa pétala, eu coloco outra pétala, uma pétala de margarida. É que vai dar beleza aqui no meio. Daqui a pouco, eu vou fazer para mostrar a vocês. Olha aqui. Termina ela. Vai estar ficando um encanto ela. É muito simples de fazer, fácil. Vão ajeitando com a mão, vão puxando assim, ó. Às vezes enrola um pouquinho, porque a linha, às vezes a linha tá larga, comprida. Mas é só vocês, com jeitinho, você chega lá. Eu faço rápido por causa do costume, ó. Mas, dá para vocês pegarem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha aqui, ó, no centro de uma pétala. Olha. Olha a linha no centro de uma pétala. E vocês vão fazer a margarida. Olha. Olha. A margarida é pronta. Ela é bem rápida. Vai preencher o espaço que tá vazio, ó. Tá vendo? Preenchi. Prendo ela e vou para outro lugar. Qualquer canto que você quiser preencher. Ó. Vai com a agulha por baixo. Olha aqui a margarida. Vou preencher essa outra aqui, ó. Olha. Você vem de baixo para cima. Tá vendo? Preencheu. É bem simples. Prendeu aqui no pezinho dela. Tá? Olha a outra. Olha aqui. Vou fazer o ponto atrás para vocês. Preencher essa outra para ficar mais elegante. O ponto atrás eu já ensinei. É um ponto bem básico. Onde todos os bordados vai ter esse ponto atrás. Vou encerrar isso daqui. Vou... Para vir. Aliás, vou aproveitar a linha para adiantar vocês. Vou dar o ponto atrás aqui. Você coloca o ponto... Ele é a linha verde. Mas dá para vocês aproveitarem. Para ensinar vocês, ó. O ponto atrás. Como ele é fácil. É para frente e para trás. E andando. Ele vai caminhando, ó. Ele vai caminhando. É para frente e para trás. Um pontinho. Para trás, ó. Volta para frente com a linha. Olha aqui. E o contorninho dele. Olha aqui. Puxou. Olha a linha. Olha a linha. Olha só. Para frente e para trás. Ao mesmo tempo. Olha aqui. Para frente e para trás. Olha como ele é fácil de fazer. Essa almofada vai ficar um encanto na sua casa. No seu cômodo, no sofá. Vai ficar muito chique. Olha aqui. E tem também essa outra pétala aqui, ó. Que ela pode ser um pontinho cheio. Essa aqui, ó. Vou preencher para mostrar a vocês como ela vai ficar bonita. Ela vai à esquerda e à direita, ó. Chama-se ponto cheio. Ponto cheio. Não tem erro. Fazendo certinho, ela fica perfeita. Pequena a linha é tudo. E aqui. Pontinho cheio. E aqui. Vai diminuindo conforme o risco. Tá vendo? Então, vamos para o ponto. Eu fiz esse ponto aqui. Eu não sei que ponto é esse. Esse daqui. Eu inventei, ó. Eu criei esse ponto. Meu Deus. Que ponto é esse? Não me lembro. Um ponto atrás. Ó. Eu coloquei a linha por baixo. Depois eu coloquei a agulha assim, ó. Nesse formato. Ó. Fui inventando. Fui criando. Ó o que deu. E assim, eu fui fazendo. Eu fui descendo. Vou fazer mais um para vocês. E vou mostrar os pontinhos da almofada. Ó. Fiz isso aqui. Eu coloquei a agulha aqui do lado esquerdo. Desci e coloquei aqui em cima. Ó. E assim, eu fui criando. Eu vou mostrar a almofada. Para vocês. Os pontinhos dela. Olha aqui a almofada. Ela é de seda. Ela não é muito boa para bordar, não. Porque dá trabalho. Então, eu aproveitei essas almofadas. Essas capinhas da almofada. Que estava guardada. E aí, eu fiz essa criatividade. Usei esse ponto corrente. Como vocês estão vendo. Esse ponto de margarida, ó. Esse pontinho caseado. Esse ponto margarida também. Deixa eu ver outro ponto. Ponto atrás. Ponto reto. Olha aqui o ponto reto. Não tem dificuldade nenhuma. E você decora a sua casa. O ambiente de vocês. E vai ficar um luxo. Olha só. Tudo com ponto atrás. Ponto corrente. Ó. Olha aqui o pontinho que eu ensinei para vocês agora. É isso aqui, ó. Essa margaridazinha. No meio, o preenchido. Outra margarida. E aquele pontozinho cheio, isso aqui, ó. Então, decore sua casa. Com essas lindas almofadas. E um beijo. Até o próximo vídeo.